Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Lívia Ouxiro. Professora Lívia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Funari. Um prazer estar aqui. A professora Lívia, ela é formada em História pela USP, depois ela seguiu no mestrado e no doutoramento na área de Letras e Linguística, na Universidade de São Paulo também. Depois seguiu no pós-doutoramento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, um grande centro nesse âmbito. E há pouco tempo, é professora desde 2015, é professora aqui da nossa Universidade... 2016, a partir desse ano. A partir de 2016, é que o concurso foi em 2015. De qualquer maneira, a professora atua aqui no nosso Instituto de Estudos da Linguagem e é estudiosa, digamos, da comunicação em geral, mas especificamente do tema da nossa conversa de hoje, que é a variação linguística. E quais as implicações sociais, identitárias, quer dizer, digamos, a sociolinguística ligada à variação. Então, eu gostaria de começar, professora Lívia, perguntando o que é que nós podemos entender por variação linguística. Tá certo. A variação linguística é um fenômeno que ocorre em todas as línguas, em todos os lugares e em todas as épocas. A variação linguística começa na fala do próprio indivíduo. Uma mesma pessoa não fala exatamente da mesma maneira todos os momentos e não é só uma questão só de formalidade ou informalidade. Tem muita coisa que a gente acaba falando de modos diferentes e sem nem perceber. Por exemplo, a gente pode falar às vezes, nós vamos lá, ou a gente vai lá. Na verdade, não é nem nós vamos, provavelmente seria um nós vamos. Às vezes uma pessoa pode falar porta, às vezes ela pode falar porta. Estereotipicamente, a gente pensa que pessoas do interior, aqui no contexto paulista, que pessoas do interior falam porta e paulistanos da capital falam porta, mas na verdade essa alternância acaba ocorrendo muitas vezes na fala de um mesmo indivíduo. E por aí vai, os exemplos são vários. E daí, no final das contas, essa variação acaba muitas vezes diferenciando grupos sociais, diferentes grupos acabam falando de modos diferentes e homens e mulheres falam de modos diferentes, pessoas mais jovens falam de forma diferente das pessoas mais velhas, existem diferenças regionais também nos falares, então no português brasileiro existem diversas variedades. Em última instância, essa variação culmina em diferentes línguas, das milhares de línguas que existem no mundo e que estão em constante mutação, em constante mudança, justamente por causa dessa variação. É, professora Lívia, o que encanta no tema da variação linguística, no aspecto sociolinguístico, aspecto social, é o fato de que, digamos assim, a sociedade contemporânea, a partir do século XVIII, XIX, quando a língua se generaliza, como língua de Estado, língua de uma nação, então você tem como impor uma língua, mas ao mesmo tempo, imediatamente surge a questão da diferença social. Então, no caso do inglês, no caso famoso do inglês britânico, quer dizer, você tem o inglês da rainha e você tem aí depois uma infinidade de variações que são marcas sociais, não são só marcas linguísticas, naturalmente, mas eu digo, as pessoas já são classificadas. E por isso que as pessoas têm que aprender, digamos, o inglês da rainha, porque é uma maneira da pessoa se livrar, digamos assim, daquela classificação original dela. Então, no caso da sua pesquisa que você entrou aqui no Brasil, e em particular em São Paulo, eu perguntaria justamente isso, quer dizer, qual a relação que a professora tem visto, nos casos que tem estudado, entre a variação linguística e o julgamento de classe social? Eu acho que esse é um, lógico, tem gênero, tem outros critérios também, mas eu digo, o básico, o tradicional é como as pessoas são classificadas numa hierarquia social a partir de como elas falam. Você falou de uma imposição, impor uma língua, impor uma norma, sobretudo depois da formação do Estado-nação, e essa ideologia de que um país, uma língua e uma fé, etc. Mas, na verdade, na prática é difícil impor. A gente não consegue fazer com que as pessoas falem, olha, você tem que falar dessa maneira, e normalmente essa imposição é no sentido da norma culta de cada língua, você citou o RP, do inglês britânico, mas no final das contas as pessoas acabam falando do modo como elas falam com as pessoas com quem elas convivem. Essa questão da norma na escola, existe essa imposição, essa imposição está diretamente ligada à fala de prestígio das classes mais altas, aquilo que é considerado correto, aliás, é o modo como as elites falam, e, aliás, o modo idealizado, porque mesmo as pessoas das classes mais altas não falam de acordo com as regras do livro da gramática. Da norma culta. Mesóclises, talvez agora entre em moda novamente, mas, na verdade, normalmente as pessoas não usam isso cotidianamente. Agora, isso, sem dúvida, acaba gerando uma série de preconceitos. O papel da escola, normalmente, é visto como o de ensinar essa norma culta, mas que já é reconhecidamente o modo como as pessoas não falam no seu dia a dia. Quer dizer, por que ensinar português para os brasileiros? A gente já fala português. O que a pessoa vai aprender na escola é uma outra variedade, que é uma variedade idealizada. Mas, então, existe essa imposição, mas não é uma coisa automática. Então, por exemplo, essa questão de classe social, algo que eu tenho visto no português paulistano, e a gente sabe que a cidade de São Paulo é fortemente estratificada socialmente e tem diversos falares. Os falantes são capazes de fazer associações. Existem diferenças dos próprios paulistanos. A gente faz entrevistas com paulistanos, não só para obter amostras de fala, mas também para tentar perguntar algumas coisas a respeito dessas avaliações linguísticas ou sociolinguísticas. E é interessante ver qual é o discurso comum, o discurso corrente das pessoas. Então, normalmente, o paulistano consegue diferenciar, ou pelo menos acha que consegue diferenciar, quem é da periferia e quem é de uma região mais central. Lógico que isso também pode envolver outras coisas, o modo de se vestir, o poder aquisitivo, qual é a profissão da pessoa, mas só pelo modo de falar é possível, pelo menos, fazer uma inferência. Os paulistanos acreditam que consegue diferenciar. Esse é da periferia, esse não é. O exemplo do R em final de sílaba que eu citei, fala porta ou fala porta, eu digo que tem a porta bastante na fala de paulistanos nativos, mas existe uma certa estratificação. Quando a gente faz um levantamento de dados, a gente percebe que esse R é muito mais frequente na periferia do que nas regiões centrais. E pode ser que isso seja um dos indícios que os ouvintes, os falantes usam para fazer essas inferências. Uma série de outros traços, também concordância nominal, concordância verbal, são traços também bastante salientes, estigmatizados. Normalmente, as pessoas se baseiam nisso para fazer inferências a respeito de ah, esse não estudou. E daí, provavelmente, vem uma série de inferências em cadeia. Se ele fala assim, provavelmente ele é menos escolarizado, então, provavelmente, ele é de uma classe mais baixa. Mas são estereótipos. No final das contas, muitos dos meus amigos são paulistanos formados na Universidade de São Paulo, quer dizer, tem curso superior, e falando corriqueiramente, claro que sai... É que também tem aquela questão da, digamos assim, da diferença de local, não é? Porque a professora mencionou que as pessoas mudam. A própria pessoa fala em circunstâncias diferentes. A professora mencionou a mesóclise, mas justamente no âmbito, digamos, jurídico, em que as pessoas são advogadas, caosídicos, e que, portanto, usam toda uma linguagem que não é a linguagem que ela usa dentro de casa. Espera-se que não, né? Exatamente, mas isso demonstra que aí entra uma questão que é do local de fala, né? Quer dizer, a pessoa falando num âmbito erudito, num âmbito elevado, no caso especializado como jurídico, tem um tipo de fala. E conversando no posto de gasolina, terá uma fala completamente diferente. Então, de qualquer maneira, a questão social que entra aí, que a professora mencionou, é o estigma associado a quem não domina o outro, a norma culta, quem não tem como fazer o duplo registro. Quer dizer, se a pessoa não tem como fazer esse outro registro, chegar e falar, agora você está colocado num tribunal e você vai falar como um caosídico. Agora, isso, a pergunta que vem em seguida, assim, ainda no âmbito das implicações sociais disso, é assim, há uma... Nesse Estado Nacional, vamos pegar a França e Inglaterra como modelos, né? Dessa imposição da norma culta pela escola e a estigmatização do local, do provincial, né? Tanto em ambos os casos, quer dizer, você tem toda uma pressão muito forte, teve e tem nesses países, para que assim seja, de tal maneira que a pessoa que não dominar essa norma do caosídico não chegará a presidente, não chegará ao tribunal, não ao tribunal, por definição, mas não chegará ao poder, digamos, porque ele não está dominando isso. Então, essa é a maneira que se... Uma das maneiras, né? É uma maneira. Então, no caso nosso aqui, em que a sociedade, ela, eu diria, tem... A escola teve menos possibilidade de impor, ao contrário da França ou da Inglaterra, na qual você tem... Teve uma imposição muito mais violenta e muito mais persistente do que no nosso caso, porque a escola é recente no Brasil. E mal... Ela é recente, ela não atinge o todo mundo e continua sendo um grande, digamos, buraco negro. O ensino, inclusive, da norma culta. Então, num caso de uma sociedade com as diferenças sociais tão mais profundas, como a professora vê o papel da língua em reproduzir a exclusão? Olha, na verdade, eu acho que mesmo essa questão do ensino e da estrutura do acesso ao ensino gratuito, ao ensino de qualidade, sem dúvida, pesa muito. Aqui no Brasil, e para essa marcação de diferenças sociais e de estigma, de formas que são consideradas corretas ou prestigiosas. Mas, na verdade, isso independe do país, porque mesmo na Inglaterra, mesmo na França, há muita... Como eu disse, a variação linguística está presente em todas as línguas, em todos os lugares, e também existem variedades ou dialetos nesses países. E as pessoas continuam falando. Mesmo a possibilidade de acesso à escola ou de uma educação universal não eliminou a variação linguística. E daí a gente começa a pensar que provavelmente essa variação está além da imposição de uma norma ou está além de o falante querer simplesmente se adequar ou querer passar por alguém de uma classe social mais alta, porque existem outros valores que também são importantes no dia a dia. A gente escuta muito isso, né? Puxa, como que fulano estudou ou vai para a escola, mas não aprende e continua não fazendo a concordância nominal ou verbal. Mas isso porque há momentos, e não é só no posto de gasolina, mas tem outras identidades em jogo, em que não é interessante falar de acordo com a norma. Como se estivesse no tribunal. O tempo inteiro, né? As pessoas soariam pedantes se falassem assim o tempo inteiro. Mas no final das contas, a escola tem esse papel, né? De procurar normatizar ou de ensinar a norma culta. Na verdade, o ideal é que todos os falantes sejam poliglotas na sua própria língua e seja capaz de mudar de registro, de acordo. Mas, ainda assim, mesmo quando a gente chegar, a gente espera, né? Há uma educação de qualidade e de acesso a todos. A variação linguística, ela não vai sumir. E, na verdade, não vai sumir porque faz parte da língua, faz parte das identidades dos falantes, das filiações, das identidades de grupo. Quer dizer, os jovens vão continuar inovando, criando novas expressões e gírias. A gente tem, assim, contato também, né? Hoje a gente vê nas novas tecnologias, existem diversos usos inovadores. Então, mesmo uma escola que atinja a todos, não vai acabar com a variação e não deve mesmo, né? Porque a diversidade linguística... E, ao contrário, a variação pode ter, como a professora mencionou aí no caso dos jovens, que é uma coisa estrutural de diferenciação, de, inclusive, dificultar a comunicação, a percepção do adulto em relação ao que eles estão... Mas é um código, né? Sim. Então, é uma função, até uma função quase que estrutural, né? Se a gente pensar no inglês, por exemplo, tem o Cockney, né? Nas grandes cidades, em Londres e, hoje em dia, com as migrações também de árabes e pessoas da África, na França, na Inglaterra. Na Alemanha também existem... Tem surgido dialetos... Quer dizer, dialetos não no sentido pejorativo, como uma variedade social que, muitas vezes, mistura a língua de imigrantes, mistura o árabe com as línguas locais, com o alemão, com o francês. E, muitas vezes, isso pode ser um código para se distanciar de outros, né? Mas também tem a ver com a identidade desses falantes. Olha, professora Livio, eu queria agradecer muito a sua participação no programa de hoje, porque o tema é fascinante, principalmente porque mostra uma ligação entre um estudo técnico e por aprofundado no âmbito da linguística com aspectos sociais tão relevantes no geral e, em particular, para a sociedade brasileira. Então, eu queria agradecer muito a professora Lívia por participar do programa. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco mais sobre divulgar isso que a gente vem analisando nas pesquisas. Eu lembro que este e todos os outros programas Diálogos Sem Fronteiras estão disponíveis para download, seja no canal da RTV Unicamp, seja no canal YouTube da RTV Unicamp. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteiras. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho